O capítulo 16 do 2º Livro de Reis é um daqueles textos da Bíblia que mostram exatamente o tipo de comportamento que devemos evitar. O rei Acás não somente se distanciou de Deus ao cometer pecados graves, mas levou o povo à apostasia e à idolatria, trazendo dor e sofrimento e condenando a nação que um dia havia sido fiel a Deus. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar em Jerusalém e reinou 16 anos. O texto sagrado mostra que ele não fez somente o que era mal, mas foi ainda mais longe que os reis de Israel. Fez seus filhos passarem pelo fogo, assim como era o costume idólatra dos povos vizinhos. As práticas idólatras do rei apóstata induziram o povo à idolatria também. Os anos de paz dos tempos do fiel rei Azarias havia ficado para trás. E, nesse tempo, o idólatra judá enfrentava inimigos por todos os lados. Em uma tentativa desesperada, Acás envia representantes ao rei da Assíria, Tiglat-Pileser, com tesouros retirados do templo de Jeová, e apela ao rei Assírio como um filho submisso. Então, o rei Assírio invade Damasco para defender Acás. A apostasia do rei Assírio foi ainda mais longe. Ele viajou a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser e ali ele viu um altar dedicado aos ídolos. Ele enviou um desenho desse altar para que o sacerdote Urias construísse no templo de Jeová um altar semelhante e que oferecesse nesse altar as ofertas diárias, as ofertas do rei de todo o povo, deixando de lado o altar de Jeová do lugar central para o qual havia sido designado. Além disso, pegou alguns itens do mobiliário do templo feito de bronze para fins pessoais, modificou o templo e os rituais por causa do rei da Assíria. Apesar do comportamento rebelde do rei Acás e sua clara apostasia, Deus lhe enviou um convite para que se arrependesse por meio do profeta Isaías. Isso está no capítulo 7 de Isaías. Mas ele não quis escutar, não quis ouvir. Como cristãos hoje, podemos seguir na mesma direção de Acás sempre que nossas ações estiverem em uma posição direta, consciente e à vontade de Deus? Ou quando queremos adorar a Deus da nossa maneira? Ou da maneira do mundo e não de acordo com o que a palavra de Deus diz? Em nossos dias, muitos cristãos adoram a Deus em altares de dólatras e é um dia em que Deus não designou para que o adorarem. Os mandamentos de Deus foram deixados de lado e a religião é professada distante das instruções bíblicas, imersa na confusão babilônica. Apesar disso, Deus nos ama. E Deus envia seus filhos fiéis, seus profetas, seus mensageiros, dizendo a cada um de nós, sai dela, povo meu. Clamemos ao nosso Deus para que nos ajude a evitar a apostasia, que ele nos permita adorá-lo de acordo com as instruções dadas na Bíblia e a contribuir com a salvação de muitos que vivem nas trevas, levando a luz na verdade e o amor de Cristo. façamos isso, sejamos mensageiros da verdade e estejamos sempre com o coração aberto para adorar a Deus de acordo com a verdade. Amém? Ótimo dia para você! Amém? Amém.